Hello, maternal! Good afternoon! How are you today? I'm happy! And you? You are happy, ok? Todos estamos bem felizes. Let's start in your class? Yes! Let's start! Let's start! In your class? Get your book. Open your book. On page 21. 21, ok? Page 21. Look at this page. I have two friends. Olha lá, eu tenho duas amigas. Maggie and Kit. Ok? I have many cycles. Do you remember these cycles, maternal? Yes, teacher. This is a cycle, ok? Cycle. In this cycle, I use my fingers, ok? This is my fingers and fingerprint. Então, se a mamãe tiver guache em casa, essa atividade será feita com o guache. I use blue. Vamos usar o blue. E aí, vamos fazer carimbos de dedinhos, os nossos fingerprints. Vamos molhar no guache e preencher o cycle, ok? Vamos carimbar aqui, ok? Vamos contar com a teacher aqui, ó, o caminho das duas amigas? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten. Ten cycles. I have ten cycles, ok? Então, temos dez círculos. Teacher, eu não tenho guache em casa. I use, ok? Use your crayon. Blue crayon. Today, I use blue. Today, we use blue, ok? And color the cycle. Tomem cuidado com os contornos, tá? Então, vamos colorir. Se eu não... Eu não tenho o guache também, tá, gente? Então, como eu não tenho, eu vou pintar com o meu giz de cera. I use my blue crayon, ok? Mas se você tiver o guache, vamos fazer o fingerprints, ó. Ok? Então, vocês vão carimbar todas as bolinhas com o guache. Se vocês não tiverem o guache, vamos usar o crayon. E aí, vamos fazer... Pintar todas as bolinhas, tá? Tem que pintar bem bonito, pra ficar bem caprichado, ok? Feito isso, nesta página aqui, ela vai falar pra gente das nossas mãos, não é? This is my ranges. This number one point, ok? Maggie and Kit. Nós contamos. And wave and say hello. I use my hands. I say hello. Ok? You use your hands. Ok? This wave, your hands. Vamos acenar com as mãos. E dizer hello. Hello. Ok. Fizemos, então, make a blue finger prints. And sing points to fingers. E contamos, pontuamos os pontinhos para chegar na amiga, ok? Depois que vocês usaram o guache, pra quem usou, tá? A Tietchan vai mostrar aqui uma imagem pra vocês, muito importante. Ok? What can you see? O que vocês conseguem ver aqui? I can see the girl wash your hands. Então, eu posso ver uma garota lavando as suas mãos. Ok? And you. Next to this activity, you wash your hands, ok? Então, depois dessa atividade, quem usou o dedinho com o guache, vai fazer o wash your hands. Wash your hands, vão lavar as suas mãos. Certo? Então, hoje nós vimos. The cycle blue. Ok? E contamos o caminho. Diz Maggie, da Maggie, into kit. Até chegar na kit, da amiga. Ok, maternal? Today's only class. A aula de hoje é só isso. See you next class and goodbye! Tchau. Tchau.